Chama! Chama! Vem chegando A academia da zona oeste Reluz comunidade Santa Santa Cruz Chegou Santa Cruz O chão vai tremer A comunidade Faz acontecer Junte aí a inspiração Pra bater mais forte O meu coração Chegou Santa Cruz O chão vai tremer A comunidade Faz acontecer Junte aí a inspiração Pra bater mais forte O meu coração Terra de dar A beleza A natureza monturada pelo Criador Um paraíso habitado pelos índios Refúgio do colonizador Da Virgem Santa A proteção Vejo o portal Do meu secão A árvore lendária Me abrigar A vila Se torna Cidade Cultivo e fertilidade É o café A ponte da evolução A banda tocou Pra anunciar Que o trilho chegou Pra transformar O braço forte Da imigração E ser meio verde cinturão A banda tocou Pra anunciar Que o trilho Que o trilho chegou Pra transformar O braço forte Da imigração Semeio verde cinturão No circuito No circuito das prudas Um aroma que adiça Um paladar Flores de festas Um doce frio A alegria refletida no olhar Cerro do Japim Mercanto de paz Castelo das águas Beleta a mais Cidade saudável De lindos lugares Cultura, lazer Paixões populares Igual o seu parque industrial És referência nacional Chegou Santa Cruz O chão vai tremer A comunidade Faz acontecer És um dia aí A inspiração Pra bater mais forte O meu coração Chegou Santa Cruz O chão vai tremer E a comunidade Faz acontecer És um dia aí A inspiração Pra bater mais forte O meu coração E se evaporar Quero arrelar a beleza A natureza Culturada pelo Criador Meu presidente do céu E faz aí O habitado pelos vinhos Refúgio do colonizador Da divina santa A proteção Fez pro portal Do meu sertão A árvore lendária Me abrigar A vida Se torna Cidade Cultivo e festividade É o café A fonte da emoção A banda tocou Pra anunciar Que o trilho chegou Pra transformar O braço forte Da imigração Semeio Semeio Deste cinturão No circuito No circuito Das frutas Um aroma Que atiça o palá Flores e festas Um doce e rio A alegria Enfrentida no olhar Serra do Japão Serra do Japão É canto de paz Castelo nas águas Ferreira Arrasco Cidade saudável Divinos lugares Cultura, lazer Paixões populares Igual o seu parque industrial É a defesa nacional Chegou Santa Cruz O chão vai beber A comunidade Faz acontecer É junte aí A inspiração Pra bater mais forte O meu coração Chegou Santa Cruz O chão vai beber A comunidade Vai acontecer É junte aí A inspiração Pra bater mais forte O meu coração Chama! Sim